Muito boa tarde, é o regresso da Festa das Varas do Femeiro à Freguesia de Aranhas no Conselho de Penamacor, um evento que pretende divulgar todas as potencialidades gastronómicas desta localidade e que tão bem conhecemos, tendo em conta que o ano passado já aqui estivemos, um evento que promete muita animação ao longo deste fim de semana e apesar do arranque ter sido ontem, dia 26, hoje é um dos momentos altos. O leilão das varas é precisamente isso que estamos a acompanhar. Este leilão acontece precisamente na Freguesia de Aranhas. Os enchidos e os produtos gastronómicos são aqueles que são colocados nas varas e que aquele que der um valor mais elevado é o que arrecada consigo os melhores produtos para levar para a sua casa. Uma aranha, duas aranhas, três aranhas num raminho só. Uma aranha, duas aranhas, três aranhas que me deu a minha avó. Ai que me deu a minha avó, ai que me deu o meu padrinho. Uma aranha, duas aranhas, três aranhas num raminho só. O que é que aqui a festa simboliza para si, esta festa aqui das aranhas? Esta festa tem muito que se lhe diga e para mim representa muito, sabe porquê? Esta varinha que está aqui com este amigo aqui, com o javali que está a sorrir. Está bem acompanhado. Esta varinha foi um prémio que eu ganhei há 20 anos. Há 20 anos enchi 200 choriças em 5 minutos. 200 choriças em 5 minutos. Isso tem que ser um recorde do Guinness. Não sei porque acho que tinha que se pagar. Tinha que se pagar para estar no Guinness e eu não pago para estar em recordes nenhum. Eu enchi 200 choriças em 5 minutos e ganhei esta vara. E pronto, é o meu tal ismã. Exatamente. Desde aí, gosto é de encher, olha. E há ainda mais outra. Eu enchi 200 choriças em 5 minutos enquanto fazia flexões de pernas. Eu fazia flexões e tudo. Pois se quiser uma história e tantas, mas aqui sobre a festa, diga-me, costuma cá vir todos os anos? É verdade que tenho de confessar que é a primeira vez. É uma grande falha que eu tenho, mas eu também não posso estar em todo lado. Eu sou omnipresente, sou presente, mas às vezes estou ausente. Às vezes falha. Às vezes não estou lá. Pronto, em Aranhas é a primeira vez. É a primeira vez que estou cá. Está a gostar, as pessoas também são acolhedoras. Claro, está a se ver logo. Eu nem vou sair de cá. Pelo menos antes de domingo à noite. É uma viagem longa daqui até Cuba. Até Cuba. É a mesma viagem que foi de Cuba até aqui. Está a ver aí. Pronto, então é só. Olhe, posso mandar beijinhos? Pode, sim senhor. Está tomando beijinhos para toda a gente. Não é só para a família e nem para os amigos. É para toda a gente. Porque eu sou o cidadão do mundo e o mundo está comigo aqui. O universo todo não sei de nós. E para nos falar melhor sobre a tradição desta grande festa, tenho comigo a vice-presidente da Câmara Municipal da Câmara Municipal de Penamacor e ali de Corxinho. A quem pergunto, vice-presidente, quais é que considera ser os principais objetivos desta festa das Varas do Fomeiro? Os principais objetivos desta festa são fundamentalmente a preservação das tradições de aranhas, do Conselho de Penamacor, mas muito em especial de aranhas e também, no fundo, em termos económicos, alavancar aqui todo o comércio daqui da localidade, que afeto a esta festa, que promove o enchido de qualidade que aranhas tem, pode efetivamente também ajudar na economia das famílias que aqui residem e que, nesta altura do ano, vendem o seu fomeiro, o seu enchido. Portanto, aquilo que queremos é conjugar um conjunto de iniciativas de cariz tradicional, e aí falamos das tradições, mas também depois com um cartaz musical e de animação de rua, importante também para que efetivamente as pessoas possam visitar aranhas, possam desfrutar dos belos recantes que esta aldeia tem, e da gastronomia que fica, que é associada à matança do porco, e em esta época, efetivamente, de janeiro, que é quando normalmente se mata o porco e se faz o enchido. Para além de ser um bom motor de desenvolvimento económico, também acaba por ser um bom motor para desenvolvimento do território. De ano para ano, tem notado essa maior afluência de pessoas aqui à Fraguesia? Sim, sem dúvida. Sendo uma festa de inverno, é natural que as pessoas muitas vezes têm medo do tempo, do frio, mas felizmente este ano até tem estado bom. E, portanto, de ano para ano, efetivamente, temos vindo a notar um crescimento do número de visitantes e de pessoas que já vêm desde a primeira edição aqui para comprar enchido, para levar, depois para consumo, na sua própria casa. O que nos tem acontecido muito é encontrar muitos imigrantes e também muitos estrangeiros. Isso também é motivo de orgulho, as pessoas aproveitarem a festa como motivo para regressar à terra? Sim, e eu penso que são, precisamente, estas festas, festivais, que trazem também as pessoas que, não vivendo cá, têm aqui as suas raízes e, portanto, aproveitam para vir até à sua terra natal, até ao seu concelho e, portanto, acabam por desfrutar também de toda a animação e de toda esta festa que envolve a população de aranhas, mas que acaba por envolver todos aqueles que aqui vêm devido, efetivamente, à questão de poderem aqui encontrar muitas coisas, encontrar, efetivamente, ao nível gastronómico, bons produtos gastronómicos e poder aliar também à animação que aqui pode viver, se pode viver. E, de facto, tudo isto tendo por base uma tradição que é as janeiras, passando para outras tradições que são próprias desta região, como as comadas, os compadres, e, de facto, um dos momentos altos que só aranhas é que tem, que é o desfile das varas do fumeiro, que era, efetivamente, tradição. As pessoas, quando iam pedir as janeiras, em vez de, na maior parte das localidades, as dádivas das janeiras eram metidas dentro de um saco, aqui não, era levada a vara e as pessoas penduravam, precisamente, os chouriços, as chouriças, as morcelas, as farinheiras. E, portanto, pegando em tudo isto, fez-se esta grande festa. Não há rum, não há rum, maruxinha, não há rum, tomada laranjinha, não há rum, não há rum, maruxeira, não há rum, tomada laranjeira, ai, Sara, a tarinha, ai, Sara, a ti era a minha, ai, Sara, a taro, ai, Sara, o coração. Boa tarde, posso fazer aqui uma questão, como é que se chama? Boa tarde, Afonso. Diga? Afonso. Afonso é de Cádio e Aranhas? Sim, que sortou. Muito bem, nascido e criado? Sim. Nascido e fui criado em Lisboa. Muito bem, um filho da terra, o que é que esta festa significa para si? Isso é uma coisa fora do normal, já tem muitos anos. Mas dá-lhe gosto ver todos os anos tanta gente a vir? Sim. E este ano está a mais porque o tempo também está a melhor. Está a ajudar. Quando passar está um bocadinho frio. Costuma cá vir a esta festa? Sim, já cá tenho vindo várias vezes, onde passei é daqui não vi, mas tenho vindo muita vez. O que é que mais gosta aqui da festa? Olha, eu gosto de tudo. O pouco que vejo, gosto de tudo. O convívio? A vida, graças a Deus. Gosto de ver, gosto de ver. E diga-me, costuma comprar alguma coisa para levar? Sim, costuma comprar cabra, como estar ali abaixo. Há ali muitas coisas feitas e costuma comprar para levar para casa. Os produtos são bons? São, graças a Deus. São muito bons. Muito obrigado. Mas a maior parte deles são todos daqui. Já temos cá a comida e tudo. Hoje é que não, mas temos cá a comida. Nesta casinha. E o que é que achou? É bom, tudo bom. É bom e é... Há muito para aproveitar. Amanhã ainda cá vem. Ah, é amanhã, se Deus quiser. Amanhã é o Ranchos e assim a gente gosta de vir. Assente na tradição, nos costumes e na boa gastronomia que Aranhas tem para oferecer. A festa das Varas do Primeiro vai estar a decorrer ao longo deste fim de semana. E se motivos não faltassem só no que diz respeito à gastronomia, a animação, como é possível ver atrás de mim, está garantida. Fique bem, tenha a continuação de um ótimo fim de semana. E se puder, é vir até Aranhas. 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 O que é isso?